Chegou o caminho que eu tanto desejava, então ó, todas as coisas aqui da prática para vocês verem a transformação da nossa casa Vamos gravar assim, porque eu quero que vocês olhem como está a minha casa Agora vai ser colocado os móveis, né? O Vinícius deu uma escapadinha, foi até ali na Itália e deixou eu me ferrando sozinho Mas tudo bem, tudo bem, depois a gente deixa a bagunça para ele limpar, não é mesmo? Então ó, aqui era tudo que estava no quarto, aqui vai ser modificado também Então vocês vão acompanhando, mas eu vou mostrar aqui ó, bagunça, é bagunça, a vida é assim A vida é assim, não é mesmo? Então agora eu quero que vocês olhem como está o quarto do canal Aqui é o quarto, olha só, que bagunça, mas vão ser montadas as prateleiras, todas as coisas da prática Então vocês vão ver que é muito prático também, né? Então ó, fui eu que pintei, ó, estou uma artista e gente, eu acho que eu não vou mais gravar para o canal Acho que agora eu vou começar só a fazer pintura, tem que dar umas retocadas, mas a gente já faz Então, aguardem que vocês vão ver a transformação do canal E claro também, a transformação do meu quarto, dá só uma bagunça também, ó Tem nada vazio, você tem o papel de parede que colocaram ontem Então vocês vão ver que vai ter até um escritório tão grande que esse quarto é Então, aguardem as transformações Olhem isso Essa é a minha casa, estou botando ela em ordem Eu juro que estou botando ela em ordem Olhem isso Só uma bagunça Mas vai ficar em ordem Vai ficar em breve Tchau 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 Tchau